Salve família, tá com um problema aqui ó, aqui no ruxo? Chegamos no dia 15, finalmente no dia 15 do abdômen trincado, em 30 dias. Bora lá, Raio, para aquele treino maroto. Vamos queimar tudo, estamos na metade já, né, desafio. É isso mesmo, acompanha a gente porque hoje o treino tá, filé. Chega junto. Vamos iniciar pelo abdominal meio rimador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, Dez, oito, dezenove, vinte. Peguei um crômetro somente acelerar o processo. E vamos que vamos, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você também não tá no grupo, vá lá embaixo na descrição, que vai tá o link com todos os vídeos e também o link do grupo Abdômen definido em 30 dias. Abdômen trincado. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Dois. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.